Olá galera maravilhosa do canal, aqui é o professor Pablo Jamilk mais uma vez com mais informações, novidades e curiosidades de língua portuguesa pra você hoje eu vou responder a uma pergunta que a galera tem feito aos montes na internet o pessoal manda mensagem pra mim, sempre eu recebo essa questão que tem a ver com a pronúncia da palavra muito porque aparece um som nasal, como se fosse um N ali no meio tá preparado pra saber a resposta? então enquanto o Carlão roda a vinheta você clica pra fazer a sua inscrição no canal já deixa o like e prepara a sua pergunta que vai ser o motivo do nosso próximo vídeo roda a vinheta Carlão! muito bem, então você tá lá falando, de repente você fala, ah eu preciso fazer muitas coisas e alguém fala, cara, mas por que que não tem um N ali no meio? por que que nós falamos muito e não falamos muito? muito, bem, a explicação vai levar em consideração um pouquinho da evolução da nossa língua e também o nosso aparelho fonador bem, a escrita é essa aqui muito, beleza? que se você der um passo atrás na nossa língua na formação da língua portuguesa nós não tínhamos, né? nós tínhamos uma outra palavra para exprimir isso em vez de muito, você pode perceber que em diversas vezes, em textos antigos você vê apenas mui certo? mui e agora eu quero que você preste atenção nos sons que nós temos aqui nós temos esse M que quando você vai articular para falar você já joga o som nas cavidades nasais veja quando você vai falar mãe, por exemplo mãe muito tá? até mesmo mágica o M já faz o som ficar aqui, ressona aqui faz um teste aí faz um teste pausa o vídeo e fica assim veja o que você sente aqui na frente, tá? tá sentindo aqui som nasal tranquilo? daí nós temos o caso do U e do I e isso é uma coisa legal pra isso eu vou mostrar pra você agora uma imagem que é a imagem do nosso do nosso aparelho fonador existem alguns nomes ali a imagem não é das melhores mas ela vai servir pra você analisar, tá? tanto que aqui, ó tem alguns termos que já que tem acento que nem possui mais no adenoide ali, por exemplo, né? mas tudo bem vamos lá quando você está falando o U tá? o que é que acontece? a sua língua que está aqui ela vai fazer este movimento certo? ela vai ficar assim praticamente você pode observar quando você estiver falando o U U veja só faça na frente do espelho faça o U e abra a boca só mantendo a língua onde ela está U a sua língua vai fazer praticamente isso aqui, ó ela vai subir lá na parte de trás e vai fazer isso aqui faz isso aí pra você ver tá? isso aqui é o que nós fazemos com a língua para sair o U ó U U U U U lá em cima na parte anterior sobe e a língua fica baixa beleza? agora eu quero que você pronuncie o I certo? faz assim, ó I depois U U língua baixa no I veja o que acontece com a sua língua você ainda tem um pouco dessa língua baixa aqui mas a porção maior acaba subindo I olha onde é que você coloca certo? agora faça essa articulação U U U U você pode perceber que a sua língua faz isso, ó ui e sobe beleza? pois é quando a sua língua está subindo um pouco do ar que você tem aí para emitir que está vindo daqui, né daqui de baixo esse ar vem e porque você puxa essa parte aqui pra cima um pouco dele vai pra cá, ó vai aqui pra cima essa parte de cima são os nossos canais, né os nossos seios da face aqui, ó por onde nós temos um todo sistema de ressonância e quando você joga o ar aqui para cima ele sai um pouquinho pelo nariz você tem um som nasal então é por causa da nasalização do Ui que acontece nesse fenômeno somado ao M que você já iniciou ele joga um pouco de ar por ali e por isso cria essa impressão de que nós temos um som de N ali no meio mas nós não temos esse N é por isso que rola esse cara a língua portuguesa é uma coisa mágica é uma coisa deliciosa e tudo possui uma explicação tudo possui uma explicação você gostou dessa? então deixa o seu like faz inscrição no canal deixa um comentário com a sua dúvida Pablo eu quero saber por que e manda aí a sua curiosidade qualquer que seja se for dar a de língua portuguesa melhor que eu respondo mais rapidamente se não for dar a de língua portuguesa eu faço uma pesquisa sistemática de como deve ser feito isso e respondo para você tá bom? e agora se você quiser assistir ao meu curso grátis de língua portuguesa tem o link aqui embaixo é uma tranquilidade só você clicar e poder assistir e ser feliz beleza? e espero que você tenha curtido esse vídeo até o próximo um grande abraço força guerreiro!